Oi gente, estamos aqui de novo num Filosofia Popular especial em que temos a presença ilustre da minha esposa Débora Meirelles Jacobina. E a Débora não participa do canal há algum tempo, mas eu consegui a duras penas convencer ela a participar desse porque a Barbie e o filme da Barbie tem um conteúdo eminentemente feminista, né? E não trazer a voz feminina daqui de casa me pareceria um excesso de machismo que eu decididamente não quero compactuar. Então, Débora, o que você achou do filme? Ai gente, primeiro, muito feliz por voltar. Um pouquinho insegura também. Eu já fazia, o que, uns quatro anos que eu não participava do canal. Foi bem antes da pandemia até. A pandemia é 2020, acho que a última participação foi em 2019, né? 2018, não, 2019. É. E, assim, satisfeita, mas de lá pra cá o público mudou muito, aumentou muito. Não digo nem de mudança no que tange ao perfil. Acredito que o perfil se manteve basicamente o mesmo, mas a quantidade, o volume de seguidores aumentou. André passou dos 100 mil, então a responsabilidade é ainda maior. Alguns mais antigos, a galera das antigas já me conhece. E tinha uma delas, a Ana, a Ana pedindo a participação da Débora. Vale a pena dizer que eu estou aqui cumprindo uma promessa. Porque a seguidora Ana disse assim, a Débora tem que participar falando da Barbie. É, mas tem muita gente que não me conhece. Então, assim, não sou crítica de cinema. Por favor, haters, me poupem. Eu gostaria de ser poupada, porque eu não sou nenhuma profissional qualificada. Eu não sou nenhuma Isabela Buscova, eu não tenho essa experiência. Mas eu vou falar só o que eu percebi, a minha percepção, a minha opinião sobre o filme. É, vamos por partes, assim, pra eu organizar melhor o meu raciocínio. Então, primeiro, curti muito pela nostalgia. Porque pra mim, uma menina branca, de classe média, nos anos 80, que teve acesso a Barbie, né? E é importante a gente também frisar, porque as meninas... Hoje eu tenho 42 anos. Então, as meninas dos anos 80 e anos 90, não necessariamente tiveram esse acesso. Quem tinha éramos eu, minhas coleguinhas da escola, o meu mundinho, minha vizinha, aqui do terceiro andar, na ocasião, a gente brincava muito nessa... Brincavamos juntas, algumas colegas da escola pontualmente, mas eu sei que a filha da empregada não tinha, sabe? Então, é claro, na época eu não tinha essa noção, era uma criança, mas com o tempo a gente vai percebendo. E que bom que isso também mudou, porque as gerações mais recentes, as meninas que hoje têm 25 anos, as moças mais jovens, e que 15 anos atrás, né? Quando tinham 10 anos, quando tinham... Não, 15 não, porque essa geração, minha geração, eu, por exemplo, brinquei até os 13. As meninas agora estão cada vez mais precoces, né? A Barbie se popularizou. Mas meninas que, dos anos 2000 pra cá, essa nova geração, que vieram do governo Lula, do governo Dilma, sim, dos governos de esquerda, que popularizaram o acesso do consumo mesmo, a classe trabalhadora... Aconteceu a ampliação do consumo. É, exato. A ampliação do consumo. Elas tiveram, tanto que a gente viu no cinema muitas moças jovens, aparentemente humildes, lá de rosa também, como a gente. Então, valeu muito pela nostalgia, porque me fez rememorar muito a minha infância. Muito mesmo, foi muito legal. Quando eles mostram, os brinquedos... As diferentes casas de bonecas, não é? Eu me lembro de ir pra festa de aniversário de meninas e ver casas de bonecas que nós vimos no filme, não é? E eles reproduzem os brinquedos clássicos da Barbie, né? O carro da Barbie, as coisas... É muito bacana pra quem conhece, pra quem conseguiu entender essas referências. Aí, por falar em referências, a gente sai do elemento... Emocional, né? Do pessoal, inclusive, do sensorial. Da nossa sensação diante disso. E entra aí na crítica propriamente. Achei bacana, sim, algumas metáforas, algumas analogias que eles fizeram. Inclusive com clássicos, com... 2001? É, acho que isso tá no trailer, se eu não me engano, né? É, mas não vamos detalhar. É, mas assim... Tem uma coisa a ver com 2001, Odisseia no Espaço. Que quem lembra da cena do nosso ancestral utilizando o osso pra derrotar os outros e... Como arma, né? É, exato. E o conteúdo que tem ali é muito, muito interessante. É muito interessante esse paralelo que eles fizeram. É isso. Então, assim, a gente tá falando de elementos de... De como é que eu posso... Assim, essa... Ai, me perdi agora no raciocínio. Não tem problema. Não tem problema. Tô te ouvindo. Mas aí, uma das coisas que eu percebi que eu gostei bastante foi a crítica que eles fizeram. A forma como eles criticaram o patriarcado. Porque é isso que tá enlouquecendo a direita, os... Fundamentalistas. Estão ficando bravos com o filme. E, aliás, uma das coisas que acho que motivou a gente é querer ver o filme, né? O filme, habilmente, faz uma defesa do feminismo do ponto de vista de maior igualdade de direitos e tudo mais. E mostra, no mundo da Barbie, o inverso do nosso mundo. Porque no mundo da Barbie são as Barbies que tem... Que dominam. Todo poder e os homens, os Kents, são submissos dentro daquele contexto. E eu não vou dar o spoiler do final de como é que eles solucionam... Conseguem equacionar. Equacionar. É isso daí. Mas eu acho que eles fizeram de uma forma muito interessante. Porque eles criam um paralelo entre o nosso mundo que nós... Tem uma cena que ele pergunta assim... Mas e o patriarcado? Acabou? E aí, um homem que tá inserido nesse mundo diz... Não, nós só somos mais habilidosos em esconder o patriarcado. Porque ainda ele existe. A maioria dos chefes de empresas são homens. A maioria das pessoas no poder político são homens. Mas a gente cria uma aparência... É velado, né? É velado. Sanitarizamos o... Eu tava até conversando recentemente com umas conhecidas. E elas... Que frequentam um determinado ambiente que eu frequento também. E elas estavam... Você vê a percepção, muitas vezes, né? A pessoa é tão oprimida que ela nem se dá conta do aprisionamento em que ela vive. E ela fala... Não, não é mais como antigamente, não. Hoje a gente já tem direito. Hoje é tudo igual. Eu falei... Não, peraí. Calma. Vamos devagar. Ah, mas você não trabalha? Eu também trabalho. Eu falo... Assim... Não é como no tempo das nossas bisavós. Não é como antigamente. Essa opressão de uma maneira tão explícita. Por exemplo, a minha bisavó, ela tinha o sonho de fazer medicina. Ela queria ser médica. Era o sonho. E ela não pôde cursar. Porque o pai da minha bisavó disse que não. Que isso não era coisa de mulher. Isso no comecinho do século XX, né? 1912, 1912... Um caso de opressão e proibição clara, né? Assim, explícita. Exato. Não. Isso não é coisa de mulher. Mulher tem que arranjar um casamento. O máximo que você pode conseguir é se tornar uma professorinha. Era tipo isso. E a minha bisavó, ela cursou magistério. Não foi feliz na profissão. Isso pra mim tá muito claro, assim. Ao conversar com a minha avó e a minha tia, que foi criada com a minha avó. Com irmãs, né? É uma prima, mas que foi criada pela minha bisavó também naquele contexto. E ao conversar com elas, a gente percebe que a minha bisavó, ela não foi feliz plenamente. Porque ela não pôde realizar esse sonho. Ser professora pra ela... Claro, ela foi uma excelente professora. Ela foi uma mulher pioneira. Todo mundo fala, assim, bem à frente do seu tempo. Apesar de todas as castrações que lhe impuseram. Mas ela... Mesmo com tudo que foi imposto de uma maneira tão agressiva, né? E de uma maneira também sutil. Porque não era só explícito. Fica parecendo até que era uma coisa... Não... Handmaid state. Não, claro que não. Não chega a isso. Mas ela, por exemplo, não foi obrigada a se casar. Ela casou com o meu bisavô espontaneamente. Ela gostou dele. Então, assim... Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Houve uma pressão. E ainda hoje há uma pressão. Não da mesma forma. Não nos mesmos moldes. Eu, por exemplo, eu pude cursar a faculdade que eu decidi, que eu escolhi. E tive todo o apoio de meu pai. Pelo contrário. A minha geração era... Como assim você não vai fazer uma faculdade? Tem que pensar. Seu casamento é seu diploma. Minhas questões com o meu pai foram opostas. Porque, tipo... Eu queria namorar. Mas não... Você tem que... Primeiro é formar. Seu casamento é seu diploma. Então, eu já cresci numa outra... E foi bacana. E foi muito importante pra mim. Essencial pra mim. Óbvio que sim. Mas em todas tem a mesma sorte. E eu fico pensando. E as mulheres que estão numa camada social mais baixa. Sofrem ainda mais essa pressão. Porque, como eu tava também dizendo pra essas pessoas. Eu disse, olha... Quando a mulher, ela tem a possibilidade de contratar uma empregada. É muito fácil, né? Exercer a submissão bíblica. Porque ela, em algum momento da conversa, me falaram sobre a submissão bíblica. E tudo mais. Eu falei, é muito fácil você exercer essa submissão bíblica. Quando você contrata uma empregada. Agora, quando você tem que colocar a mão na massa. Você ir lavar o banheiro. Você cozinhar. Você lavar. Você passar. Você limpar a bosta de criança. E depois, você tá toda linda e cheirosa. Esperando o seu marido. Não é bem assim, meu amor. Não é bem assim. É uma coisa da dupla jornada. Da dupla jornada. Que existe até hoje. Ou não. Aí, todo mundo, ó... É, realmente eu tô entendendo, Débora. Então, pronto. E o filme, ele pega justamente esses elementos do feminismo que ele aborda. E mostra com humor. Assim, teve momentos no filme que eu dei gagalhada. Que eu ri de, assim, explodir. Pra mim, o momento mais engraçado. Que eu, claro, não vou reproduzir exatamente o diálogo. Foi uma cena em que o CEO da Mattel. Ele vai expondo claramente, né? Toda a dimensão, digamos assim, machista da sociedade, né? E ele vai... É hilariante aquela cena. É muito, muito engraçada. Como eles fizeram piada com o machismo. E como muitas vezes engraçado. Eu pesquei isso aqui agora. Eu vou fazer um spoilerzinho. Mas não vai atrapalhar de forma alguma a experiência de vocês. Tem uma cena em que uma determinada personagem, ela sugere que se faça um perfil específico de Barbie. Que eu também não vou dizer, porque não há necessidade. E aí, o diretor da Mattel? O presidente da Mattel, né? Ele... Não, não... Esse perfil não vai dar dinheiro. Não, não vai funcionar. Aí o cara do marketing... O cara do marketing, na mesma hora, ele fez assim... Não, vai dar dinheiro. Vai dar muito dinheiro. Aí ele... Ah, vai dar dinheiro? Ah, então vai ser muito bem-vinda. Ótimo. E aí, a gente entra nessa coisa assim... Muitas vezes, as mulheres, elas são contratadas nas empresas. A voz feminina é levada em consideração. Não necessariamente porque há nos homens uma consciência dessa importância do papel da mulher. Da palavra da mulher. E sim, o que que isso leva? Ou seja, será que ter uma mulher aqui, nesse posto, não é legal? Pra nossa imagem, a gente tem aqui uma mulher. Entende? Isso dá dinheiro, isso dá visibilidade, que consequentemente dá o dinheiro. Traz o dinheiro. E ele fez um jogo naquele momento que ele... A primeira reação dele foi a reação espontânea. Foi a reação de... Eu não gosto dessa ideia. Mas quando o cara do marketing disse que essa ideia ia gerar dinheiro, Aí ele já muda... Aí... Então a mulher, muitas vezes, ainda hoje, ela é usada. Mesmo quando ela está numa posição interessante pra si mesma. Quando você fala... Não, eu tô numa posição muito bacana, muito boa. Eu sou a presidente, tá? Mas... Será? Eu sou a diretora. Eu sou a... Mas será que eu tô ali? Porque eu realmente... É... Sou ouvida. Porque eles realmente se impressionam com as minhas contribuições? Ou eu estou ali pra cumprir tabela? Porque é interessante que nos dias de hoje se coloque essa imagem de posicionamento, de empoderamento... É interessante... É interessante isso pra citar um exemplo... É... É interessante isso pra citar um exemplo do governo atual. Muita gente, quando Nisa Trindade Lima foi indicada pro Ministério da Saúde, muita gente falou assim... A primeira mulher Ministra da Saúde. E é legal. É óbvio que é legal que é a primeira mulher Ministra da Saúde. Mas não é porque ela é mulher que ela é Ministra da Saúde. Ela é mulher. Mas ela é Ministra da Saúde porque ela tem uma carreira na Fiocruz, dependendo ciência, que coloca ela num lugar absolutamente adequado pra ser a Ministra da Saúde. Eu disse pra vocês na época que foi uma das indicações de Lula que eu mais comemorei. E ele disse agora pro Centrão, não negocie o Ministério da Saúde. E eu comemorei muito isso. E é claro que é legal que seja uma mulher. Mas eu comemorei porque é Nisa e Trindade Lima. Não é qualquer mulher também. Exato. É porque Demário também é mulher. Exato. Ah, outra coisa que eu gostei também. Muito bacana. A gente está caracterizado. E assim, tinham pessoas de um modo de todas as idades, inclusive crianças, assim, meninos, porque assim, a indicação... Uma trans, eu vi. É, a indicação era a partir de 12 anos. Eu não falo a censura, mas a indicação... Como é que é o nome que fala? Recomendado. A recomendação normativa e tal. Para maiores de 12 anos. Maiores de 12 anos. Isso. Mas tinham crianças... Tinha criança ali no meio. Tinha. Tinha poucas, mas tinha. É, tinham crianças... O que não é proibido pela lei. Na acompanhada dos pais. A ideia de que esteja acompanhada no pódio. Exato. Que aí entra na coisa do... Aí... O pai... É o responsável. Ele assume os riscos de estar expondo aquele conteúdo para a criança. Mas assim, o que eu achei... Mas também não era criancinha pequena de 4, 5 anos, não. Criança no fim de seus 9 anos. Mas que você via claramente que não tinha... Não eram adolescentes de 13 e de 14. Eram crianças mesmo, de 8, 10 anos. E meninos, inclusive, usando rosa. Damares deve estar lá doendo, né? Foi bem legal citar o Damares justamente porque dela aquela frase patética. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Não, tinha menino... Eu tô de rosa aqui, ó. Eu tô de rosa. E não sou insegura em relação à minha sexualidade. Não, não é isso. Então, esse negócio de... Aliás, eu faço uma leitura que esses homens que muitas vezes ficam tão... Assim, esse excesso de machismo... A leitura que eu faço disso aí é gente que não se garante, viu? É insegura essa. Com certeza. Isso, desde que mundo é mundo, né? A gente tem casos aí tão clássicos. Mas, enfim, não vamos citar nomes. Mas, outra coisa que eu também gostei. Falando da discrepância, né? Das idades. A gente viu... Eu até apontei pra André na hora. Um casal de idosos. Velhinhos mesmo. Eles deviam ter uns... Sei lá... 75 pra 80 anos. Todos os dois de rosa. Os dois de rosa. O velhinho e a velhinha. De rosa. Indo assistir Barbie. Lindo. Lindo. Que graça. Mas, gente, que legal. E tem uma cena lindíssima no filme. Lindíssima no filme. Ela chorou. Eu me emocionei. Eu me chorava no filme. Agora, no nosso casamento, não chorou? Não. Pode, né? Mas eu dei um discurso que botei todo mundo pra chorar. Ah, não. Tá. Tá certo. A professora. O meu é o meu discurso humildezinho lá. Lindo no... Tem aqui no canal. Super discreta. Mas o... Mas eu tava muito emocionado no nosso casamento. Não, mas não derramou uma lagriminha. Teve lagriminha, sim. Teve lagriminha, nada. Eu não tenho muita. Eu tava muito concentrado, porque eu tinha uma tarefa ali a fazer. Do discurso. Eu tinha outro discurso a fazer. Mas a cena é a cena que a Margot Robbie... A Barbie, né? Ela olha... Que é considerada Barbie estereotipada. Isso. Porque tem várias Barbies. Isso também é muito legal, né? Que é a história da Mattel. Enfim, eles foram acompanhando a evolução da sociedade. Muito bacana isso também. Então veio a Barbie negra. A Barbie... As Barbies profissões. Várias profissões diferentes. Até a Barbie... A Barbie cadeirante também. Isso. Todo tipo de barbe. Ela olha pra uma mulher idosa e diz pra ela... Você é linda. E ela diz... Eu sei disso. É. Porque sim... E a beleza de saber envelhecer. Saber viver. É muito... Exato. É muito bonita essa cena. E essa... O autoestima, né? Que a mulher, ela não é só. Porque também tem o seguinte... A Barbie, estereotipada, sobretudo. Que é a inicial, né? Aquela... A primeira Barbie foi realmente a estereotipada. Margot Robbie. Representando super bem. Ela trazia um ideal que... É inestável. De beleza, de estética. De beleza, de estética mesmo. É. Assim, não vai... E o filme toca naqueles estímulos... Toca nisso também. Problemáticos. Tem um personagem... Eu não vou contar quem é. Mas é de uma mulher jovem. Sim. Que coloca a problemática do consumismo desenfreado. Do capitalismo. Que coloca a problemática da mercantilização do corpo da mulher. Isso é colocado. Isso é atravessado. E tem até uma cena no início do filme que eles questionam plutocracia. Quer dizer, o excesso de poder das grandes corporações. Sim. E no mundo da Barbie, que é o mundo mais progressista em certos sentidos, isso é questionado, né? Então, até... Se você olhar o texto do filme, tem momentos, assim, bem interessantes. Bem interessantes. Bem, eu não quero me alongar muito. Eu vou deixar a Débora dar a última palavra. Mas... Diga aí, assim... Sua recomendação. Você recomenda que o povo fez isso. Recomendo. Acho que nem todos vão conseguir chegar lá. Sabe? Muita gente não vai entender as referências. Todas as referências, né? Tem muitas minúcias, gente. É muito futil em alguns pontos. Eu não posso nem falar tudo assim, porque senão serão spoilers. Mas, assim, eu gostei. Achei interessante. O roteiro não é lá grande coisa. Né? Eu também gostei. Tem momentos... Tem momentos... Por exemplo, na dança do Ken, que estende um pouco demais. Poderia ser um filme mais enxuto. Eu também percebi isso. É. Um filme que tem duas horas... Não precisava. Mas não precisava disso tudo. Um hora e quarenta tava bom demais. Não havia a necessidade dessa expansão. Mas, de um modo geral, foi muito bom. Acho que nem todos vão acompanhar. Acho que quem conseguir entender vai... Vai pros extremos. Ou vai se deliciar, como eu, como o André. Ou vai detestar com alguns fundamentalistas que não são bobos. Que a gente não pode subestimar esse povo, né? Não podemos subestimar. Ele vira um ícone da mulher ser... Essas antifeministas que falam Eu não sou feminista, eu sou feminina. Como se o fato de você ser uma feminista Te impedisse de ser uma mulher feminina. Né? Então, assim... Eu não tenho nem de longe o estereótipo da feminista. Até porque dentro do feminismo também existem várias vertentes. Várias divisões. E nada é tão... É tão simples assim como muitas vezes se quer passar. Eu não subestimo essas pessoas, né? Como eu tava falando. Acho que a gente não deveria subestimar uma pessoa como Damares, por exemplo. Nem de longe, né? São perigosas. São. São perigosas. E acho que quem entender e não tiver esse pensamento, esses pontos de reflexão muito claros, não vai gostar. Não vai gostar. Ou pode gostar pela estética do filme, por outras razões, mas vai ter um embate aí quando esbarrar nesses pontos. E as outras pessoas claramente não vão entender. Como, por exemplo, essas pessoas com quem eu tava conversando recentemente. Uma delas me falou que o filho, a adolescente, foi assistir com a namoradinha e que ele gostou. Aí, quando a gente começou a conversar sobre toda a polêmica... Porque é um filme controverso, eu acho controverso, sim. Aí, o filho não viu nada disso, ele gostou. Então, assim, também tem isso. É um público que vai assistir, acha bonitinho, legal e tal, mas não tem o senso crítico, não exercita. Nem todo mundo que consome o filme vai... Não, tem gente que vai pelo Oba-Oba também. Ah, o Xixi de Rosa... Nem todo mundo vai ver a discussão... Não. Ou vai boiar, por exemplo. A discussão que tem... Assim, a cena, que não é uma discussão, mas a cena que fala de plutocracia e da Suprema Corte. Aquilo dali teria que entender até de política americana, porque aquilo dali é uma crítica à lei nos Estados Unidos, que transformou dinheiro em fala e permitiu que as grandes corporações empresariais botassem quantidades exorbitantes de dinheiro e manipulassem o sistema político. Quer dizer, é uma cena curta no filme, mas que pouquíssima gente vai ter contexto. Vai ter contexto daí. Eu não falo nem só isso, que também, realmente, é um pouco mais complexo, é mais complexo, mas eu falo assim, por exemplo, essa referência a 2001, Odisseia no Espaço. Aí é conhecer ficção científica. História do cinema. Isso é um clássico, né? Mesmo quem não curte ficção científica, tem que ter um repertório. Quem não tiver repertório, né? Eu sei que vai soar um pouco arrogante isso que eu vou falar aqui, mas quem não tiver um bom repertório, uma boa base cultural... Não vai ver as referências. Não vai entender as referências. Vai achar bonito, porque esteticamente é um filme muito bem feito, sim. Vai voltar para o começo, né? Para as memórias da infância, aquelas que tiveram a oportunidade de brincar, de Barbie, tudo, vão voltar, vão se deliciar com isso. Claro, é muito bacana você ver lá o carrinho da Barbie. Tudo aquilo que você brincou, que você viveu na sua infância, é muito bacana. Vai gostar disso. Mas não vai se apropriar dessas menções aí, que são honrosas para mim. Não, foram menções honrosas. E eu queria finalizar dizendo que o filme, embora tenha esses probleminhas que Débora está correta em apontar, que poderia ser mais curto, que tem momentos da dança ali que talvez se excede e tal. Eu acredito que nos pontos mais importantes de como ele defende o feminismo e como ele critica o patriarcado, mas ao mesmo tempo reflete que os homens também precisam se encontrar. Sim, também. É muito legal isso. Também precisam saber encontrar o seu lugar separado dessa dominação. É uma mensagem positiva. Porque também isso traz justamente, isso traz aquela, o argumento que as antifeministas utilizam, ou seja, que as feministas querem ser superiores aos homens, a mulher não tem que ser superior aos homens. Não, o feminismo não deseja a superioridade da mulher em relação ao homem, não é isso. É a igualdade, realmente. Uma igualdade que não existe e que a gente quer, pelo menos de direitos, né? E isso é bacana. Porque mostra que há um momento de desequilíbrio no mundo da Barbie, assim como a desequilíbrio aqui. E isso daí precisa ser negociado, precisa ser discutido. Exato, tem que ser discutido. E as Barbies também não querem ser superiores aos Ken's e, assim como nós, mulheres, também não queremos ser superiores aos homens. Claro que não. É interessante que até na Finlândia, que é um país que as mulheres evoluíram muito nos direitos e conquistaram muita coisa, lá as mulheres, um congresso majoritariamente feminino, aprovou uma lei que protege os homens do país, porque tinham algumas áreas que estava acontecendo uma coisa que os homens não estavam conseguindo competir. E essas mulheres têm filhos e elas não querem que os filhos delas... Olha, é um contexto raríssimo. É uma circunstância super incomum no mundo. Mas mostra que há necessidade de ter essa preocupação. E o filme coloca isso na coisa da trajetória do Ken, que vai de submisso a querer ser dominador e aí encontrar ele mesmo, que ele se basta em si... Que é o que nós, mulheres, na nossa sociedade atual, almejamos. Hoje a nossa condição é essa. Nós já fomos extremamente submissas. As primeiras feministas, aquele início, queria mesmo, eu quero, tinham exageros... Tinha movimentos radicalistas, extremistas, eram extremistas, mas agora... Que é compreensível depois de tanta opressão. Sim, normal. É compreensível. Sim, é claramente compreensível isso, mas assim, é natural, é o que se espera, sim. Você é muito oprimido, chega a hora que você se liberta e vamos lá, vamos se revolta. Mas ao mesmo tempo, hoje, eu acho que a gente está partindo por um equilíbrio. E tem que dialogar sobre como construir isso, né? E por isso que é importante a lei de igualdade salarial e a gente avançar na fiscalização dos lugares que ainda existem e muito abuso, né? Mas, para fechar a minha parte, assim, eu quero mais uma vez, gente, reforçar que eu não sou especialista e também nem, não só em crítica de cinema, eu não entendo nada disso, mas também até nos outros assuntos que eu abordei aqui, eu também não sou uma estudiosa do assunto, nada disso. Você está parecendo a Barbie Modesta. É, a Barbie Modesta, eu acho. Aí é uma citação do filme. Aí é uma citação, você vai ter que ver o filme. Estou dando spoiler, um spoiler, a Barbie Modesta. Você vai ter que ver o filme para entender a Barbie Modesta que Débora foi agora. Porque Débora tem esses momentos, assim, de muita modéstia e a parte do motivo pelo qual eu me apaixonei por ela. Que nada, você se apaixonou por mim por outras razões, meu filho. Quer que eu curte aqui? Mas, enfim, abafa, abafa, abafa. Abafa, né? Tá bom. Ficou com a vermelhinha, o instinho. Mas, enfim, gente, fica a recomendação e eu torço para que vocês se divirtam e reflitam sobre o filme e eu torço também para que Débora, de vez em quando, participe aí de uma live, de um vídeo. Eu fico querendo chamar ela para o canal, mas ela é tímida mesmo, viu, gente? Não esperem que ela vá para... É, eu sou dos bastidores, gente. Olha, eu não gosto de aparecer nem nos cursos. André, você sabe, ele é professor, ele tem os cursos dele e eu ajudo nos bastidores e também acabo sendo uma aluna, né? Também participo como aluna. Mas eu não gosto nem de ligar a minha câmera porque, nossa, tem todo um protocolo. Eu não me sinto à vontade, né? Eu não sou uma pessoa das câmeras, assim, eu sou do bastidor. E é o jeito dela e, assim, a gente tem que também respeitar, né? A pessoa em sua individualidade. Vem, um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.